Bom, meus amigos, hoje o episódio, eu sempre falo que o episódio vai ser massa ou especial, mas hoje é mais que especial, porque eu estou ao lado dela, minha esposa, Gabriela Colomini. Está sendo publicado, eu gravei antes, mas é sempre publicado hoje, é o dia dos namorados, e a gente decidiu fazer esse episódio juntos, né, meu amor? Isso, muito feliz de estar aqui, meu amor. Muito obrigada pelo convite. A gente estava pensando, quando a gente ia gravar juntos, né, que vem tantas pessoas, amigos, enfim, arquitetos, as pessoas que estão na minha vida, e aí eu estava conversando com o Gabi, falei, gente, vamos gravar juntos e ver se estava o dia dos namorados que está vindo aí. Eu acho uma excelente mod para a gente fazer essa brincadeira aqui, deixar registrada a sua vida profissional e também aqui a nossa ligação, né, como casal. Gabi, vou chamar a Gabi para ficar tanto amor, viu? Não ficar aquela coisa muito íntima. A Gabi, gente, ela é bióloga, e assim, foi um caso tão engraçado, quando eu conheci a Gabi, na época até meu pai brincou comigo, meu filho, mas a Gabi é bióloga, né? Poxa, como é que vai ser a vida dela? O biólogo em Natal é tão difícil e tudo mais. Aí eu até brinquei na época que meu pai era vivo, eu falei, pai, se você está preocupado, o que é que ela vai ser, a complicação, a questão profissional, imagina eu, que hoje sou DJ para o pai dela. Então, eu estava ainda pior aí nessa situação, né, Gabi? Brincadeira assim. É, mas ela tinha razão, é um pouco difícil mesmo também, né? Brincadeira, porque foi uma cena que eu me lembrei agora, que eu quis dar esse registro, é bem ralada a biologia, principalmente aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. Conta um pouco desse lado aí. Quem é você? Também é uma pergunta tão complicada, né? Falar quem é você, vem se falar, né, com cenário de Natal, essas conexões, e também eu acredito nessa área da biologia, que é bem curioso, né? É, sou de São Paulo, né, nasci lá, mas já sou quase uma potiguaca, já moro aqui há 21 anos, então já praticamente uma nordestina, já o sotaque já é nordestino, né? E realmente eu sempre gostei, né, da biologia, e minha paixão pela biologia começou já lá atrás, na época que eu era criança, né? Meu pai, ele era mergulhador, ainda é, mas agora mais como hobby, né? Antigamente era uma profissão, ele era mergulhador, e ele mergulhava e sempre me levava pra velejar, porque ele também velejava, então quando ele mergulhava, ele trazia geralmente algumas conchas, algumas coisas pra mim, então assim, minha paixão pelo mar já começou muito cedo, né, desde essa época, que foi alimentando isso dentro de mim, depois de um tempo também, eu acabei indo passar um tempo de férias com meus tios nos Estados Unidos, e eles iam, ah, pode ser, agradeço, obrigada. Mas pode continuar, né? E aí, e aí eu fui, passei as férias com eles, eles sempre me chamavam, agradeço muito, era muito bom, e aí também me apresentaram a parte, uma conexão maior com os animais marinhos em si, porque assim, apesar de eu ir muito frequentar, velejar e tudo, eu nunca tinha tido um contato com animais marinhos, de fato. Proximidade, né? É, e aí eu fui pra, ela me levou pra um aquário, que foi uma, na realidade nem era esse Sea World, essas coisas, nem era grande. Lá nos Estados Unidos, eles me levaram pra o Miami Sea Aquarium, que é um aquário lá, bem menor do que esses aquários grandes, assim, não era um Sea World, mas enfim, era um aquário que tinha golfinhos, tinha baleia, tinha aquelas baleias, baleia não, né? Golfinho, que também é golfinho, mas chamam de baleia, que é a orca, né? Sim. E aí tinham tartarugas, peixe-boa, e aí eu fiquei encantada, apaixonada, realmente, eu tinha quatro anos na época, e ela me levou também pra assistir o show dos golfinhos, que hoje, como bióloga, eu sei que aquilo que me encantou na época não é nem um pouco, assim, encantador, né? Os bastidores é bem, é um pouco pesado, mas assim, aquilo me encantou, né? Como criança, e eu fiquei apaixonada desde então pelos golfinhos. E aí seguiu golfinhos na minha vida. Eu, na época de escola, né, eu já era conhecida, ah, a Gabi gosta de golfinho, tudo no meu quarto era de golfinho, meus lápis eram de golfinho, e essa paixão acabou se transformando em algo mais profissional também, que depois eu acabei seguindo a biologia, mas a biologia não foi a minha primeira opção, eu sempre soube que queria trabalhar com animais marinhas, mas não sabia como. E eu procurei a veterinária, mas acabou que eu não passei em veterinária, e passei em biologia. E assim, biologia era algo... Você buscava fazer então veterinária, a primeira opção na faculdade? É, assim, era o que eu tinha um interesse maior, porque eu achava que a minha conexão com os animais poderia ser um pouco mais direta do que na biologia. A biologia, ela é muito ampla, né? Trabalha muito com conservação, mas eu não sabia bem como eu poderia trabalhar com animais marinhos na biologia, mas entendia melhor isso na veterinária. Mas acabou que o destino me levou para a biologia, e no final eu acabei até achando bom, porque justamente por ser muito ampla, né, a biologia, eu poderia trabalhar em várias áreas, caso essa minha... que antes eu achava que era uma coisa de criança, essa paixão pelos golfinhos, mas ela foi continuando, continuando, e aí eu pensei, bom, se não der certo com os golfinhos, eu tento uma outra área, que a biologia é um pouco mais fácil. Apesar de que a veterinária também é uma área muito promissora, mas eu achei que seria uma boa tentar a biologia. E aí eu segui a biologia, e fui encaminhando para trabalhar... Você gostou, logo quando você entrou na faculdade de biologia, embora você dava essa primeira opção da veterinária, já encantou mesmo, assim, um barco ou um, você diz, rapaz, é, acertei. É esse, pô, começo de faculdade, primeiro semestre, às vezes a gente fica em dúvida, né? É, não sei por que colocam algumas determinadas disciplinas, logo no início, acho que é justamente para testar, você vai realmente querer, porque na biologia, as primeiras disciplinas que a gente paga, pelo menos aqui na UFRN, que foi onde eu fiz, né? São, principalmente, botânica. A gente já leva logo, assim, um monte de disciplina de botânica, que para mim era a área que eu menos queria trabalhar, botânica. Então foi, assim, bem difícil esse primeiro semestre, não só porque eu estava entrando na faculdade, a gente sabe que a faculdade é um choque de realidade, né? Quando você sai do colégio e entra numa universidade, ainda mais uma universidade federal, e ela, enfim, era bem puxada, e começou com a botânica, e realmente eu falei assim, meu Deus, não tem nada a ver comigo. Mas eu, não, calma, tem uma zoologia ali. Mas você falou, será que eu vou para outra área? Chegou a pensar na outra faculdade? Eu não pensei, porque, assim, eu sempre penso e tento, assim, ver o que é melhor, o que eu posso fazer ali com aquilo que está disponível no momento. Eu achei que se eu fosse sair, tentar uma nova faculdade, aquilo, aquele momento ainda não me deixou em dúvida, mas não era, assim, algo nível de mudar de curso. Era algo que eu fiquei, não, calma, vamos com calma, como eu disse, tinha uma zoologia ali, que já era um pouco mais próxima do que eu queria. E aí, eu fui vendo, fui conhecendo professores que trabalhavam na área de comportamento animal, que eu achava bem interessante. E aí, fui procurando pagar disciplinas, já que a gente fala cursar disciplinas, que fossem mais relacionadas ao que eu queria, de fato. E aí, fui conhecendo pessoas, e aí, foi aí que eu descobri o Flávio, que é o... Sim, já nesse processo ali dentro da faculdade, você conheceu o projeto... Conheci o projeto. Projeto Cetaços. Projeto Cetaços da Costa Branca, né? E aí, ele era, o projeto, ele era muito mais ali, acontecia muito mais em areia branca, né? Então, era algo distante. O professor Flávio, que é quem coordena o projeto, a professora Simone, era da UFRN, mas o professor Flávio era da UERN. Então, quem eu conheci e soube na época foi o professor Flávio. E ele era da UERN, que era em Mossoró, então, era algo bem distante. Já a Simone era alguém bem próximo, que sempre esteve ali, mas eu nunca soube que ela era do projeto. E ela trabalhava na UFRN. Uma professora também da UFRN. E aí, acabou que eu sempre procurei, procurei, mas era algo distante. O projeto acontecia lá, em Mossoró, em areia branca, e não tinha muitas oportunidades aqui, na área, aqui em Natal. Sim. Mas, sempre que tinha qualquer coisa do projeto, eu ia. Porque eu falava, nossa, um projeto que trabalha... uma workshop, essas coisas. Cursos, às vezes eles davam os mini cursos. E, assim, ele era muito direcionado a setaços, né? Era projeto de setaços, que setaços são golfinhos e baleias, né? Sim, sim. Então, assim, era, meu Deus, era, nossa, era o que eu queria, né? O projeto que trabalhava com isso, aqui em Natal, pra mim, era algo bem... que eu não imaginava que existisse, né? E aí, ele também, o professor Flávio também, trabalhava no projeto Golfinho Rotador, lá em Noronha. Um sonho também, né? Tudo é perfeito. Aí eu ficava... Qualquer área que o Flávio falasse, vamos, vamos, você quer o quê? Rotador ou... Qualquer oportunidade seria incrível. Então, eu vivia atrás dele. Qualquer mini curso, palestras, e-mails, milhares, mandava... Teve uma vez, inclusive, que eu fui num mini curso que ele deu na UNP, e aí, eu levantei a mão pra perguntar alguma coisa, né? Aquela coisa bem pra... Estou aqui. E aí, ele fez, ah, você é aquela que me manda aqueles e-mails, né? Foi mesmo? Eu mandaria... O que você fez? Foi identificado rapidinho, né? Mandava 500 e-mails, assim, professor, você não tem nenhuma vaga disponível aqui em Natal, que eu pudesse fazer qualquer coisa. E ele sempre respondia, educadamente e tal, mas realmente ele era uma pessoa muito ocupada e não tinha vagas disponíveis aqui pra Natal, até porque ele nem desenvolvia muito trabalhos aqui na região. E aí, acabou que passou, né? Um tempo, eu acabei desenvolvendo o meu TCC na época com outra professora, que também... Professora Renata Souza, que também é uma professora muito boa, que trabalhava... Tem acabado de entrar na UFRN, ela estava iniciando um laboratório de acústica com cetáceos também e ela foi ótima também. Me ofereceu os dados que ela tinha coletado com acústica, com sons de golfinhos e eu acabei trabalhando esses dados e fiz um trabalho até legal, muito bom, que inclusive, ultimamente, tem dado frutos desse trabalho. E aí, acabou que não deu certo ainda, o momento não tinha acontecido ainda de eu entrar no projeto. Mas, eu acabei entrando numa outra área que não tinha nada a ver. Você teve uma experiência antes do projeto que você está hoje, né? Isso. Isso foi na área ólica, né? Foi, era uma área que eu... Como eu vi que eu estava próximo de me formar e não tinha encontrado nada na área que eu queria, como eu disse, vamos se virar com o que tem, né? E aí, acabei distribuindo vários currículos e ouvi alguns amigos comentando que tinha muita disponibilidade de vaga nos parques eólicos e tudo. Então, eu saí distribuindo currículo não só em parques eólicos, como também em consultorias ambientais que prestavam serviço para esses parques. E acabei sendo chamada por uma e ainda nem tinha me formado. Eu lembro que eu fiquei super empolgada porque, apesar de não ser na área, mas eu tinha sido chamada para trabalhar numa consultoria e não era nem formada ainda. Faltavam três meses para eu ainda me formar e essa pessoa me aceitou e disse que não, vamos fazer um teste e tal. Acabou que eu fiquei quase três anos trabalhando na consultoria fazendo monitoramento. É muita experiência nessa área que você nem imaginava que ia atuar e que era uma experiência interessante. Demais, né? Primeiro, assim, emprego na minha área como bióloga, né? Então, foi muito importante, né? Para amadurecer e tudo mais. Mas, apesar de eu ter passado três anos lá e ter aprendido muito porque não... Não tinha o desejo aí, Gabi. Ainda existia aquela vontade e aquele sonho de sempre. Posso contar uma... Gabi, a gente já estava juntos, né? Acho que a gente ainda não tinha casado. A gente tinha pedido em casamento, né? Fiz um pedido de casamento bem romântico na praia e tudo mais. Eu mesmo. E a gente estava passeando aqui no shopping da cidade, o Igui, e de repente que a Gabi sai correndo atrás de um rapaz. E eu... Foi ele. Eu não entendi nada do que a Gabi falou e foi atrás esse corredor lá, não acho que eu tenho dentro do supermercado. Foi. E eu fiquei estranho. Falei, gente do céu. A menina atrás de outro rapaz a ver que estou lascado, né? Que história é essa? Falei sem entender. Fui até o local lá e aí ela me apresentou. Olha esse aqui, qual o nome dele? É Iraê. É Iraê. É Iraê, aqui no Projeto Cetáceo de Calça Branca, não sei o que, não sei o que. Ih, ela é uma empolgação. Eu fiquei todo errado. Falei, menino, eu vou ter que ir para essa área aí, viu? Com essa empolgação toda. Vamos ver que não se empreendedor não. Vou ir para a área lá. Vamos arrumar esse amigo desse Flávio aí que já estava mega empolgada para participar do Projeto Cetáceo. Quero ir aí na época? Então, porque por coincidência, aquela coisa, a vida sempre, fazendo caminhos tortos ali. E Iraê e Daniel, que hoje Iraê não trabalha mais no projeto, porque ele acabou indo morar fora. Mas na época ele fazia monitoramento com Daniel, que é o coordenador, um dos coordenadores também do projeto hoje. E ele, e eu acabava, e eu trabalhava em Guamaré na época, nas consultorias ambientais. Então, eles faziam monitoramento pelo projeto lá em Guamaré e eu fazia um monitoramento dos parques eólicos em Guamaré. E Guamaré é uma cidade bem pequenininha. Que lindo aqui, né? Interior. Eu estava me encontrando. E só tinha um restaurante. Então, a gente sempre se encontrava lá e eu sempre perguntando. E aí, como é que está o projeto? Não tem nenhuma vaga? Como é que está? E aí, sempre, enfim, sempre buscando uma oportunidade de trabalho no projeto. Na área que você desejava, né? desde mesmo antes de entrar na faculdade de biologia, que era o veterinário, ou biologia ali, você desejava estar em uma área muito colocada nisso no mercado, né, Gabi? Mas aí, vamos lá. Porque aqui o quadro é meio a aula, hein? Então, você já está na metade. Como é que foi essa entrada aí no projeto Cetáceos da Costa Branca? Não sei. Aí acabou que eu saí, né, dessa consultoria e passei um tempo sem emprego e aquela... Foi um momento, até do país, eu lembro que foi a época do mensalão. Foi, foi um momento de crise total também. Petrolão, né? A história da Petrobras. É mesmo. Essa empresa prestava serviço para a Petrobras, que é muita consultoria ambiental. E eu lembro que, até mesmo com essa sua experiência, você não conseguiu se recolocar no mercado por falta de oportunidade, né? E aí, acabou que eu saí dessa consultoria, eu fiquei esse tempo, né? E surgiu uma oportunidade como voluntária. Primeira vez, primeira vez que o projeto abriu para voluntárias. Eles nunca tinham tido oportunidades aqui no litoral, próximo de Natal, né? Então, eles resolveram que... Desliga lá, por favor. Aí, eles resolveram abrir essas vagas e os voluntários foram... Aí, eles fizeram a seleção de voluntários. Só que os voluntários eram estudantes, né? E aí, eu não. Eu era formada, já tinha trabalhado fazendo três anos. Então, eu fui chamada porque... Porque Daniel, na época, também me conhecia e viu que eu tinha me inscrito como voluntária. Mas aí, até ficaram meio em dúvida. E agora? A gente aceita ela porque é voluntário, mas ela é formada. E aí, bom... Mas se ela aceita como voluntária, voluntário não tem problema, né? Se fosse estagiário, aqui teria que haver um vínculo universitário, né? Mas como voluntária, não. Aí, não. Tudo bem. Se ela topa, então a gente também topa. E aí, acabou que eu fiquei como voluntária no projeto por um ano, mais ou menos. E atendendo a resgates, né? Era uma equipe de voluntários que dava apoio ao atendimento de resgate. O resgate não só de animais vivos, mas a gente fazia também atendimento de animais mortos. Porque como é um projeto vinculado à universidade, ele também realiza pesquisa. Então, a gente também faz análise de carcaça e tenta descobrir a causa da morte do animal ou recolhe amostras para pesquisa. Então, a gente fazia apoio a tanto atendimento de animais mortos como vivos. E ninhos também. Ninhos de tartaruga em alguns locais. E aí, eu fiquei nesse um ano trabalhando como voluntária. E quando finalizou um ano, surgiu uma oportunidade que até chegaram para mim e disseram Gabi, é o seguinte. Tenho uma oportunidade para você, mas é uma oportunidade de um mês. Porque assim, era um contrato com prazo para se encerrar. E uma pessoa tinha saído um mês antes desse contrato finalizar e tinha surgido essa vaca que ia ficar um mês sem ninguém. Aí, a gente disse, você está aqui como voluntária, a gente vê que você é bem interessada. Apesar de ser um mês, mas você vai estar aqui de qualquer jeito. Então, um mês ganhando é melhor do que um mês sem ganhar nada, né? Aí, eu não. Com certeza. E aí, eu entrei nesse um mês e acabou que foram surgindo outras oportunidades, outros projetos. E estou até hoje. Mas que história, hein, Gabi? Você mandou e-mail para a Flávia, foi nos workshops. Sim. E hoje está lá trabalhando nesse projeto junto não só de Flávia, mas também da Adel, da Adel. De Simone, Bernadette, todo mundo. Que história de desafios mesmo para chegar onde hoje você está extremamente contente com o que você faz profissionalmente, né? Com certeza. É, num momento, sim. Me fala, tem ainda um tempinho aqui para explorar, que eu sei que a área do mestrado que você teve, agora, você finalizou. Foi, ainda teve isso, né? Porque, assim, o projeto também apoia muito, né? E com os dados do projeto, eles incentivam muito que a gente busque, né? Mestrado, doutorado. Então, a maioria, a maioria, acho que todo mundo, pelo menos aqui de Natal, né? Da base aqui de Natal, tem mestrado, ou está atualmente cursando mestrado. E eu fiz esse mestrado também na área. Acabou que, por causa de um contrato, a gente chamou alguns especialistas numa área bem específica, né? Que estudava o ouvido dos golfinhos. e me encantei com essa área e foram especialistas que vieram dar esse workshop, né? Foi no Altão, não foi no Diário? Foi no Imirais, exatamente. E aí, achei muito interessante e é um tema bem único e bem raro, que é, assim, poucas pessoas trabalham aqui no Brasil. Então, acabou que virou o tema do meu mestrado. Trabalhei com o ouvido. Foi de ouro, você, né? Demais, é. Por que o ouvido do golfinho aí? Para quem está escutando aí, ou foi lá? É. E pode ser, né, assim... Para mim, foi... Assim, para mim, pessoalmente, eu gostei de trabalhar com o ouvido dos golfinhos porque eu já tinha trabalhado anteriormente com o som, com a comunicação. Então, eu achei que teria uma relação também, né? Com o meu trabalho de conclusão de curso, teria uma relação ali com o que eu já tinha trabalhado. Mas a importância, né, de fato, é principalmente para poder detectar possíveis impactos sonoros causados, né? Porque os cetáceos, né, os golfinhos, principalmente, eles utilizam o som como principal forma não só de comunicação, mas de percepção do meio. Então, o som para eles é de extrema importância e acaba que o impacto causado por várias coisas, mas principalmente sonoros, impactam muito a vida desses animais. Então, analisar o ouvido para saber se houve ou não um impacto sonoro que prejudicou a audição e a sobrevivência desse animal era o objetivo. Mas inicialmente foi numa época de pandemia, então muitas coisas que eu queria, que eu imagino que grande parte das pessoas que fez mestrado agora na pandemia passou por isso, né? As ideias eram muitas, mas acabou que o que foi possível fazer foi bem menor do que o que eu esperava. mas também foi muito legal e eu consegui estudar a morfologia do ouvido, mas ainda não cheguei a avaliar os impactos em si, que está aí, quem sabe, né? Mais para frente, para... Pois é, e os seus planos aí? É doutorado? É, eu pretendo um doutorado, inclusive, na minha banca de mestrado, né? Tive a presença de uma pessoa muito importante também, Maria Morrell, que é uma especialista e trabalha com isso, que foi quem veio na época no workshop aqui. Ah, ela esteve presente? Ela esteve presente naquele workshop. Você chegou a conhecer pela pessoa pessoalmente? Cheguei a conhecer. E aí a gente, agora com essa história de conseguir fazer as bancas online, né? Via Zoom, né? Via Zoom, Google Meet. E aí foi possível convidar ela e ela participou da minha banca, então foi bem interessante. Ela me chamou... É uma banca internacional, né? Ela hoje mora em algum... De qual país? Na França? Ela, atualmente, ela está na Alemanha, mas ela estava... Passou um período na França. Você ia falar inglês e tudo? Foi no mestrado ou não? Foi em português mesmo? Foi meio tenso. Eu sou uma pessoa um pouco envergonhada para apresentar essas coisas, principalmente mestrado, trabalhos, essas coisas, então eu fiquei bem nervosa, assim, mas justamente por isso também, pela língua, mas ela fala espanhol muito bem, então ela compreendia português muito bem, apesar de que, nos meus slides, eu fiz em português e em inglês para que ela compreendesse. Ah, você fez os dois livros? É, o slide tinha uma frase em português e logo embaixo vinha a frase em inglês. E depois, até por e-mail, ela agradeceu que eu tinha feito isso, mas disse que compreendeu tudo que eu falei, então foi tranquilo, assim, apesar dela não morar aqui, mas ela compreendia português. E a área dela é essa área que você apresentou, né, assim, a especialização dela. ela trabalha com a morfologia do ouvido dos golfinhos, né, que a gente chama de complexo tímpano periódico, mas resumindo, é o ouvido do golfinho. Uma experiência ímpar, né? É, foi muito bom e aí, quem sabe, né, ela me chamou para, quem sabe, continuar, né, estudando isso, ela me ensinar as técnicas, que ainda são técnicas muito avançadas e que não tem especialistas aqui no Brasil. Tem, mas muito poucos e alguns já estão trabalhando fora também. Então seria uma boa oportunidade. Então seria uma ótima. Ansiedade, né? É, ansiedade. Se você for convidada para esse negócio aí, você tem que avisar com o marido, viu? Mas estamos aí, né, se for para o país que é mais estruturado para todos os envolvidos, quem sabe, né, meu amor? A gente aprende a técnica e volta para cá, né, para poder, de fato, utilizar a técnica aqui, né? Ajudar aqui, ajudar o país. A gente chegou já quase o final aqui, tem mais alguma informação, alguma coisa, alguma frase, um impacto? Agora eu quero agradecer você, meu amor, dizer obrigada, né, por você ter me chamado, principalmente nesse dia especial, mas dizer que eu estou muito feliz com o seu projeto, com o videocast, com a sua escola de leads também. Faz o jabá, faz o jabá. Que, muito feliz que você se encontrou, né, eu acho que tem tudo a ver com você, inclusive, a gente estava até comentando esses dias que ele, quando ia para São Paulo comigo, ele fazia questão de assistir os episódios do Jô Soares lá, né, a gravação do programa, e aí ele se inscrevia, a gente foi, acho que três vezes, né amor, assistir o Jô Soares, ou seja, e ele disse que desde pequeno, né, agora eu sou eu que vou contar, desde pequeno eu ficava anotando as piadas do Jô Soares, que você assistia, e ele ama assistir todas as entrevistas, então eu acho que sempre existiu ali uma conexão, uma inspiração ali, você vê que o Jô Soares é um pouquinho mais gordo que ele, você vê que é só não ir para o crossfit, eu acho que está bom você continuar assim, magrinho mesmo, não precisa ser gordinho não, mas é verdade, eu tive, vou contar, né, a gente conversando sobre esse, eu tinha muito, assim, gostava muito, né, do jogo, o formato, esse bate-papo mais descontraído, realmente na televisão, a gente não via isso, o jogo com aquele humor dele, com a forma de deixar o espaço bem leve, de uma forma tranquila, era bem legal, não só, que tinha os globais, que a gente assistia ali na Globo, mas também tinha todo tipo de profissional, empreendedor, era bem geral, igual eu aqui, né, a gente serve em muitas áreas, pessoas de muitas áreas diferentes, e eu acho que você está de parabéns, que você está indo muito bem, e seu programa está muito legal, seu podcast, pequenininho aí, e a gente vai, é perfeiçooso, né, mas, já já estou indo, eu estou na escola, já já chego na faculdade, mestrado, maturado, eu chego lá, mas para quem começou, já está muito bom, parabéns, isso é esposa, viu gente, esposa aí, puxando o saco, né, levando o ego, Gabi, ou meu amor, esposa, muito obrigado por ter vindo aqui, a gente registrar isso aqui nas câmeras, né, esse nosso carinho que a gente tem de casal, e tomara que, se Deus quiser, a gente fica muito tempo juntos, e aqui registrado. E depois eu quero fazer uma, para você contar a sua história também. Ó, quem sabe. Vamos ver aí, eu vou ter um primeiro aniversário, que é bom que eu sou uma amiga aí. Quem sabe. E aí pessoal, hoje a gente fez esse episódio especial, Dia dos Namorados, se você gostou, dá o like aí, ainda mais você que é casado, tem a sua namorada ao lado, assistindo o episódio do Dia dos Namorados, poxa, dá o like, comenta, fala, eu assisti junto com a minha esposa, a minha esposa assistiu junto com o marido, e ajuda aí a compartilhar o nosso canal, que é pequenininho, mas vai crescendo e invagado. Obrigado, aqui em cima tem outros episódios, embaixo, o like, de descrições, etc. Até a próxima pessoal, valeu!